Olha que coisa mais fina, mais cheia de graça É a menina que bem que passa Tu se balança o caminho do mar Moça do corpo do lado do sol de pandema O seu baranzado é mais que um poema É a coisa mais linda que eu te ouvi passar Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? Ah, a beleza que existe Ah, a beleza que não é so...